Estão cada vez mais rendidos a Jorge Jesus e a forma de jogar da equipa. A reportagem é dos correspondentes da RTB. É o homem do momento do futebol brasileiro. Chegou há pouco tempo e rapidamente conquistou os adeptos do Flamengo. Um futebol que há muito não se via neste clube. Graças a Deus geraram aquele Abel Braga medroso aqui. Jogava com quatro volantes na porra do time. Os caras investem, gastam, compram as caetas, compram quem com um monte de gente e o cara não volta para jogar com medo. Aí não, chegou um cara com uma mentalidade totalmente diferente. Beleu o futebol agressivo, o futebol para frente. Aí sei que a nação gosta, aí sei que o Flamengo quebra. O time não joga mais só pelo empate. O time agora, mesmo quando faz o primeiro gol, continua jogando para buscar mais gols. Mais compacto, o time mais rápido, o time sempre buscando gol. Não é aquele cara que leva o gol e depois quer que faz o gol e depois quer defender. É um cara que vai para cima. Antes de mais uma vitória, agora sobre o Palmeiras de Scalari, os adeptos estão rendidos ao técnico português. É a nossa paixão no momento. No momento nós estamos apaixonados por ele, tendo a certeza de que ele vai fazer um trabalho ainda melhor do que já fez. Nós estamos muito confiantes mesmo. Muito confiantes. Sorrisos de orelha a orelha, o técnico português é, nesta altura, o ídolo dos adeptos do Flamengo. Botou o time para frente. Joga para frente. Tempo 1, 2. Definitivamente, Jorge Jesus conquistou o coração dos adeptos do Flamengo. Há muito que não se vivia este clima entre os flamenguistas. Com a imagem de André Veloso, Pedro Sá Guerra, RTP Rio de Janeiro, no estado do Maracanã. Com a imagem de André Veloso, Pedro Sá Guerra, RTP Rio de Janeiro.